Fala galera, aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Só espera aí que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E a combinação de hoje é da Giovanna Andrioli, valeu aí pela sua combinação Mas agora sim, sem enrolação, vamos para o vídeo Hoje chegou o novo evento, níveis de desconto galera, com todas essas skins aqui Gastei bem pouco para comprar 3 delas hein galera, confere no vídeo mais cedo que eu gravei hoje para vocês Dessa loja aí que você pode conseguir até 90% de desconto Não sei se alguém conseguiu 90% mas você pode conseguir até né E também hoje chegou a nova recarga com a nova parede de gel né, do gatinho Com 300 diamantes, ou 500 diamantes quer dizer, desculpa, você vai pegar a parede de gel do gatinho né Inclusive essa semana vai chegar mais uma parede de gel, essa semana não, na semana que vem Vou mostrar já para vocês o calendário e tem algumas recargas, confere todas as recargas que vai ter na semana que vem também Vamos começar o calendário da semana já no domingo que é amanhã galera Amanhã vai chegar algumas coisas né, que eu vou avisar vocês né, no caso é o início do novo evento do Venom né Da parceria Venom e Free Fire Vai ter um evento aí com aqueles itens todos reciclados, temáticos né galera Tem aí uns banners de uns servidores que já chegou Vai começar o evento da moto né, vai começar os eventos aos poucos sabe Então se não chegar o evento amanhã, se amanhã só for ser tipo algum anúncio Mas eu acredito que vai ser mesmo o evento que vai começar Que vai ser o da moto que é estilo aquele evento que teve do Attack on Titan né Daquela parceria, você tem que derrotar acho que o Carnificina né, alguma coisa assim Para você já poder pegar a skin da moto e os outros a gente vai pegando durante a semana Até o dia 16 de outubro que vai ser o dia principal do evento Aí vai sobrar mais alguns dias para a gente completar as missões né, pegar o pacote masculino Ah e falando isso eu assisti o filme ontem galera, o filme é bem legal Inclusive, nossa inclusive teve um anúncio do Free Fire no meio do filme galera Eu pensei que aquilo lá só fosse do trailerzinho que a Garena fez Sabe, com algumas partes do filme Mas não, essa parte é na televisão apareceu mesmo lá no filme galera do Free Fire É para vocês verem né Aí eu lá triste porque não vai ter uma skin do Venom assim, do Venom mesmo lá dentro do jogo Enfim né, vai ter essas coisas recicladas, pelo menos tudo de graça né Porque eu não pagaria por essas coisas e já disse né E também no dia 10 parece que vai ter mais um jogo do Brasil Que vai ter Codiguin sendo liberado de novo Se chegar aí um Codiguin de novo eu trago para vocês em um outro vídeo né Como eu fiz aí da última vez com aquele Codiguin Que eu acho que ele até está disponível ainda né Que é o Free Fire BR21 Que dava para pegar a caixa né A caixa aí da CBF E também pegar o Ticket de Diamante Eu não sei se o próximo Codiguin vai ser exatamente o mesmo Ou se vai ser outro diferente Eu espero que seja outro diferente Se for um diferente eu trago para vocês E talvez seja outra recompensa, não sabemos Mas só avisando aí vocês mesmo Então vamos pular segunda-feira né Segunda-feira a Garena não colocou nada Vamos para terça-feira que vai chegar O web-evento Farra de Colecionadores Para quem não conhece esse web-evento Ele é aquele evento que tem 5 itens principais Aí tem o giro especial e tem o giro normal né Com acho que 5 giros especiais Você garante pelo menos um dos itens principais né Mas é claro a Garena está muito assim Escondendo muita coisa no calendário Então a única coisa que eles confirmaram Foi a parede de gel Feras Noturnas Olha eu mostrei para vocês ela recentemente E eu pensei que ela viria sei lá Alguma recarga alguma coisa assim Mas como a parede de gel é top né Diferente assim e tal Ela vai ficar num web-evento no Brasil infelizmente né Um outro servidor que eu mostrei para você Estava realmente aí como uma recarga E sim já vai chegar aí na semana que vem Mas é a única coisa confirmada para esse evento Então vamos já para a quarta-feira Que vai chegar um novo evento de recarga Um diamante você vai pegar a caixa da casa de papel No caso é a outra caixa que vai voltar Vai ser três caixas de gel plano bermuda né Que vai ter a parede de gel se eu não me engano lá dentro Vai ter também a skin da picape E vai ter a skin do long treta Essas três coisas vai estar naquela caixa E o bom que o token é o mesmo Então se você tem os tokens daquelas moedas lá Do plano bermuda guardado É só ir lá na troca e trocar Eu tenho várias mas eu acho que eu também já tenho esses itens né Mas já vai estar de volta mais itens Lá na casa de papel Tá tudo voltando né E aí com 500 diamantes nessa recarga Você vai pegar a katana angelical Bonitinha essa katana Mas eu acho que essa katana é uma das mais simples Digamos assim De todas as cinco katanas que tem novas no jogo galera Tem várias katanas bem bonitas Então acho que essa angelical não pegaria Porque ainda tem outras né Só porque é angelical assim Vou pegar não Não vou pegar porque tem uma outra Que ela é azul galera Muito bonita também Tem uma outra que é amarela Tem uma que é do dia dos mortos Tem outras katanas galera Muito mais interessantes do que essa daí Então acho que Essa daí foi a Por isso que chegou agora né A mais simples né Aí na quarta-feira Ainda na quarta-feira No caso vai chegar o novo Escolha Royale Com o conjunto Tsunami galera Nossa esse conjunto aí Assim Algumas partes separadas Dele é legal Tipo sei lá O cabelo assim Comum Também Mas tem a camisa Aí esse short aí Que eu não entendi muito Ficou Não sei Essa skin completa Assim não combinou Acredito É uma coisa completa Que não combina Sei lá Ou talvez é um estilo diferente Enfim Oriental provavelmente né E eu não sei Algumas partes Talvez dá pra salvar Mas não Acho que não vale muito a pena Também na Escolha Royale Só porque é um pacote masculino Vai ter que ter Tem que estar num evento roubado Enfim Vai estar na Escolha Royale E esse pacote Que vai estar lá dentro Por enquanto É isso que está confirmado né Aí no dia 15 de outubro Que vai ser na sexta-feira Já também Pulamos quinta de novo Provavelmente entre esses Esses dias aí Que estão pulados Vai ter alguma caixa nova né Além daquela do plano bermuda E também um web-evento novo Porque a Garena está se escondendo Muita coisa nos calendários Ou pelo menos fazendo Calendários bem ruins né Mas então Vai chegar a nova incubadora Na sexta-feira CryptoLED né Não vai ser as armas né Eu falei que poderia ser as armas Já que chegou em outros servidores Mas não vai ser Até porque a última incubadora Que está para a gente É de armas né Então é uma de arma E uma de personagem Então vai ser As CryptoLED né Tem a CryptoLED RGB Tem a CryptoLED R CryptoLED G E CryptoLED B Tá Conferindo agora os pacotes Agora eu vou mostrar para vocês Eles na versão masculina e feminina né Como eu só tinha mostrado Só uma vez Essa incubadora para vocês Que só tinha a versão masculina né Então tem a versão feminina também É basicamente a mesma skin né Mas só do que no personagem feminino E essas incubadoras unissex Eu já estou começando a enjoar galera Acho que era melhor quando faziam Masculino e feminino E não é porque sei lá É Porque fica mais difícil para comprar né Porque realmente fica mais difícil Ficar seis skins galera Mas isso daí fica Talvez fica Mais fácil para a Garena fazer galera Porque aí se eles vão fazer uma unissex É só fazer quatro skins Que fica mais fácil para eles E aí eles acabam Sei lá Acabam Desvalorizando a incubadora Porque fica feia as skins Pelo menos essas daí Eu não achei assim Grande coisa né Mas É Tem já a incubadora unissex Legal também Que a Garena já fez Mas Agora eles estão fazendo Umas skins bem feinhas Então Acho que era melhor voltar O que era antes É só um desabafo aqui Talvez vocês gostem né Mas eu não gosto não Não estou gostando mais Aí dia 16 de outubro Vai chegar o novo evento De recarga Um diamante Você vai pegar Dois tickets de diamante 500 diamantes Você vai pegar o emote Decodificando Finalmente o outro emote Que faltava do evento Da Moco chegou Como eu disse Eles Os emotes eles não trazem Um perto do outro né Então Um do evento já chegou né Da Moco E agora vai chegar O outro aí Que é esse emote aí Dos drones Enfim explodindo Bem legalzinho esse emote também E esse é o calendário Parece que eu só reclamei dele né galera Não Mas eu gostei de algumas coisas né O que eu gostei dessa semana Foi a parede de gel Feiras noturnas Foi também A parceria do Venom né Mesmo que assim É o que eu gosto sabe Do Venom E também Porque vai ser de graça Se não fosse por isso Eu não gostaria De nada galera Mesmo que é tudo reciclado É de graça Até porque é difícil Ter um pacote masculino novo Aqui De graça no Brasil Então Não vou reclamar E também do emote Decodificando Foi isso que eu gostei dessa semana Não esquece de comentar O que você gostou também hein Quem sabe tenha mais coisas Então se você gostou É claro Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de Ativar o sino de notificações Para não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.